Oi pessoal, hoje no Dicas da Professora Simone eu trago para vocês uma novidade da Círculo. É o Barroco Soft. O Barroco Soft é composto de 53% de poliéster e 47% de algodão. Ele vem nos novelos em 200 gramas e em 13 cores. Esse produto eu achei fantástico que ele vem para aumentar a família Barroco e também para inovar o conceito, tanto em tapeçaria, decoração e vestuário. Aqui, para vocês terem ideia, olha o tamanho, o rendimento dele, olha o tamanho que fica a carreira. A agulha indicada é 3 a 4,5. Então, olha o tamanho que fica a carreira. O rendimento dele é bem legal e eu quero trazer para vocês uma peça surpresa, onde eu vou colocar o Barroco Soft, o Decore e a linha Anne. Mostrando, então, novamente, que ele pode ser usado tanto para decoração, tapeçaria e também para o vestuário, como foi feito com o Barroco Decore, que no site da Círculo vocês podem conferir receitas feitas tanto para a tapeçaria quanto para o vestuário. Bom, pessoal, essa foi a dica da professora de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!